Espera, sim, vem cá A Caroline Hoje vai virar a Minnie Olha aqui Caroline, vamos brincar Segura a mão da Minnie aqui Pra gente brincar, vamos Atirei o pau no gato, você vai cair Segura aqui, segura aqui Atirei o pau no gato Segura a mão na Minnie Aqui a mão, isso Vamos brincar Vamos brincar, segura Segura Oi, Caroline Não brincar de tirar o pau no gato Ah, tirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Oi Caroline Cadê você? Opa Caiu a Minnie no céu, Caroline Ô não, ô não Ai, ai, ai Opa Opa na Minnie, Caroline Dá beijo, agora vamos dar beijo na Minnie Beijo Que legal Oi, eu sou amiga da Caroline Eu sou amiga da Caroline Vem Caroline, vamos brincar A roupa da Caroline é igual a minha Que legal Vamos pular Vamos pular Pula, 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 pula 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 Pula Agora vamos brincar de tirar o pau no gato Ah, tirei o pau no gato Tá solto Ó, caiu Caiu Não Aham 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 Ó Caroline Fala, bonjour A nossa sessão Me parou ali, ó Fala, caiu Caroline Fala, mamãe Papai Papai Fala, papai Fala, merci Ó, Caroline não quer falar Vamos brincar Vem brincar comigo Ó, o que é isso? A boneca voou Oi Oi Caroline Não, não faz isso Sim Vai, vai Não O que é que você vai fazer agora, Caroline? A Caroline quer me dar a Minnie pro papai? Papai vai brincar de boneca? Olha a Minnie, tá brincando de bocotado, papai Opa, cavalinho Puxo 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 Oi Meu Deus Caiu na cabeça do bebê Vamos dar tatal nela Papai vai dar tatal nela Vamos dar tatal nela Aqui, ó Aqui, ó Tatal 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 Toma essa Não Não Tenta tal, viu Não joga não Vai cair na cabeça Não Ô, a Caroline jogou tudo fora Agora, cadê a outra Minnie? Cadê? Uau Que legal Opa, na Minnie pequenininha Na Minnie grande Vamos brincar Ah, tirei Quer que o papai segure também a outra boneca? Cura Oi, Caroline Olá Vai bater na sua cabeça de novo Você tá jogando a Magali fora Cuidado que a Magali é pesada Olha Tatal na cabeça da Caroline Opa Opa Opa, na Magali Faz a Magali dormir Faz Dorme Neném Faz a Magali dormir Ela se dorme, Magali Ó Papai Essa bateria sua já tá fraca Carolina, Carolina Oi Carolina, eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular, eu vou pular Oi Carolina, eu vou pular Eu tô te vendo Azul Azul Carolina Azul Azul Carolina Azul 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 Cucu Boa! 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 Vem Carolina! Boa! 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 Como o Luciano faz? Uau! Uau! Caiu! A Magali caiu aqui! Uau! Olha aqui o Papai vai colocar a Magali em pé! Uau! Uau! Opa! Nananenem Cadê a Magali? Faz a Magali Dumbi! Nananenem Ó! Tchau! 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 Tchau!